Depois do discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro teve duas reuniões bilaterais. Uma delas com o presidente da Polônia, que resultou na assinatura de acordos de cooperação na área fiscal e na troca e proteção de informações. E também se reuniu com o presidente do Equador, Guilhermo Lasso. Além de chefes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o Geral da ONU, António Guterres.